Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começamos mais um vídeo aqui para o canal. E hoje eu vou trazer para você uma receita que é de tinta guache caseira e você pode usar de duas maneiras. Uma é de bloco de gelinho, que você pode fazer, e a outra ela é líquida. Então, bora lá para o vídeo! Pessoal, o que vamos precisar para usar é amido de milho, um copo de amido de milho para meio copo de água, corante alimentício e uma forminha para você despejar. Eu coloquei aqui os potinhos para depois eu mexer antes de despejar no forminho, tá? Então, vou mostrar para vocês agora como que eu vou fazer. Esse aqui eu já deixei pronto e agora a gente vai colocar uma colher bem cheia de amido de milho, assim, e vamos jogar um pouco de água. A água vocês vão olhando assim, ó, até, ó, pronto, até vocês acharem assim, que tem que amido de milho ficar bem molinho. Ele não pode ficar grudando lá embaixo, você consegue sentir, tem que ficar bem, assim, ó, líquido. E depois que eu misturei tudo certinho, como esse daqui já está pronto, eu vou misturar para vocês, vou colocar o corante alimentício. Opa! Feito demais, viu? E aí, eu vou mexer. Eu vou colocar nesses potinhos e já volto para mostrar para vocês. Aí é só colocar na forminha, ó. E eu vou levar no congelador e assim que fica pronto eu mostro para vocês. Pessoal, se vocês deixarem assim, vai ser como fosse a tinta guache. Vira uma tinta guache. Você pode pegar o pincel e as crianças se divertirem assim. Ou vocês colocam numa forminha e aí ela fica, é, depois, quando você colocar no congelador, ela vai ficar geladinha, durinha. E também dá para a criança mexer, que eu vou mostrar agora para vocês. Aqui, pessoal, vou tirar para vocês aí, hein? Olha só como que ficou. Vamos ver como foi? É, eu vou tirar certinho. Isso é tinta. Que legal, Lala! Olha só, gente! Ah, então, acho que tem que esperar um pouquinho amolecer. É, então, vamos esperar um pouquinho amolecer e a gente volta, gente. Olha, gente, que belezinha que fica. Uma graça, né? Você pode fazer várias formas, só que esse daqui ela vende, tirou, quebrou. Aí tem esse, hein? Ó. Esse aqui também deu certinho, olha. Ih, quebrou o quê? Só esse aqui, por enquanto. Gente, aqui o Luca brincando. É bem gelado, gente. Então, eu não sei se vale a pena fazer em bloquinhos de gelo, não. Eu prefiro o líquido, gente, porque... Assim é até diferente. É bem legal. O problema é que fica muito gelado. É bem gelado. Olha que legal. Ele vai derretendo. Aqui, ó, Luca. Ele vai derretendo para a gente pintar. Esse azul já está derretendo. Ai, que tristeza. Quebrou? Quebrou. Ai, que exagerado. Olha, gente, Luca ali. Concentrado. Olha, gente, aí ficou assim. O Luquinha está aqui para pintar. Qual a cor você vai querer, Luca? Mostra a mão dele. A mão dele? É que ele estava mexendo, não. É que eu estava gravando. Aqui, você quer o verde? Que cor você quer? Verde. Isso. Uau, Luquinha. Vai. Pinta aí. É só colocar aqui agora. Muito bem. Muito bem. Quer outro? O amarelo? Quer o amarelo? Ai, calma aí. Quer o azul? Então, vamos trocar. Você quer o azul? Essa tinta guacha que a gente fez. É, a gente fez tinta guacha. Olha que legal. Olha. Ela vem para fazer um coração. Gente, e as cores ficam demais. Olha só, adorei as cores. Gostou, Lola? O Luca está pintando ali. E ela vem e está pintando ali a máscara. Olha só. Olha, gente, o Luquinha ali pintando. A gente não está guardando de caseira. Ela dá super certo, gente. É bem legal. Legal, Lá? Gostou? Legal. Ó, gente. Ela vem e tentou bastante aqui já. Algumas coisas. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas atividades que a gente fez hoje. Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Curte esse vídeo. Quer mais, Lá? Lá, Lá. Lá, Lá, Lá.